Olá, estudante do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a aula número 74 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Márcia e não posso começar essa aula sem dar aqueles recadinhos bem importantes para que você fique com a sua saúde bem protegida. Então, lave constantemente as mãos, evite ficar no meio de muitas pessoas e não toque no seu rosto, porque as bactérias e os vírus, eles gostam de entrar no corpo da gente pela boca, pelo nariz, pelos olhos. Então, mantenha as mãos limpas e longe do rosto. Para essa aula, você vai precisar do seu caderno, do lápis, da borracha, da cola e de um pedaço de papel. Pode ser metade de uma folha sulfite ou metade de uma folha de caderno, uma folha pequena de caderno, a folha que você tiver aí. Tá? Então, abra seu caderno e vamos registrar a data de hoje, aula 74 de Língua Portuguesa. Eu aguardo você! Eu aguardo você! Data anotada? Muito bem! Vamos, então, relembrar a nossa última aula. O que que a gente fez na última aula? Então, nós fizemos uma atividade, né? Para ver como ficaria o título e o subtítulo, né? Passados para o plural, né? Fizemos adequações das palavras, vimos que não são todas as palavras que mudam, que algumas permanecem do mesmo jeito que estavam, né? Só mudamos as palavras que se referem ao que foi para o plural. Fizemos uma atividade também para encaixar as palavras nas frases, né? Lembram que eu tirei as palavras dos dinossauros e fui encaixando nas frases de acordo com o que a frase dizia? Vocês tiveram que pensar bem para poder identificar a frase para que ela tivesse sentido. Brincamos de bingo, né? Eu trouxe várias palavras com a letra R, nós fizemos uma cartela, brincamos de bingo e depois analisamos o som da letra R. E a gente viu que a letra R pode ter som fraco ou som forte. No início da palavra, ela sempre vai ter som forte, né? Entre vogais no meio da palavra, quando tiver o som fraco, a gente vai usar um R só. E entre vogais no meio da palavra, se o som for forte, iremos usar os dois R's. Anotamos, né? O que a gente descobriu, que o R inicial tem som forte, o R entre vogais som fraco, o R entre vogais som forte e que nunca usamos dois R's no início da palavra. Fizemos também a brincadeira do stop para utilizar, né? Nossas aprendizagens sobre a letra R. E na aula de hoje? Então, nós vamos hoje ter novas informações na nossa aula. E para isso, nós vamos conhecer um outro texto. Antes da gente conhecer esse texto, você vai preparar um material. Então, você vai pegar aquela sua folha, que eu pedi lá no começo da aula, e nós vamos recortar essa folha para formar seis papelzinhos assim. Então, você pode dobrar a sua folha no meio, tá? Junta lá as pontas para não ficar torto. E para ficar seis bem certinho, você dobra um pouquinho para baixo do meio. E fecha do outro lado. Quando você abrir, você vai ter seis divisões na folha. Aí, você vai recortar essa folha, para você ficar com as papeletas iguais as minhas. Pode ser que fique um pouco maior, um pouco menor, não tem problema. Eu vou esperar você fazer esse recorte. Eu vou esperar esse recorte. E assim, eu vou esperar o니까 que eu vou ver o outro tempo. Eu vou começar o começo. Eu vou fazer o outro, para você falar aqui. Eu vou ver o outroágico. Então, você vai me ver se Legenda Adriana Zanotto Recortou então essas papeletas aí? Muito bem. Então vamos fazer uma anotação nessas papeletas. Você vai escrever as frases e palavras que estão aparecendo aí na tela, uma em cada papeleta. Então olha lá. Características físicas e comportamento numa papeleta. Quando e onde viveram os dinossauros, ciclo de vida, extinção e introdução. Então você vai usar cinco papeletas e vai sobrar uma que nós vamos usar mais pra frente na aula. Então eu vou esperar você copiar essas palavras, essas frases e a gente já retorna pra conhecer o texto. Música 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 Essas palavras e essas frases que você anotou nessas papeletas, elas se referem a subtítulos do texto que a gente vai ler. Então você já viu lá com a professora Daiane que o subtítulo ele entra no meio do texto e ele ali dá uma dica, né? Se refere ao assunto daquele trecho que vamos ler. Tá? Então eu vou ler o texto com vocês, trecho a trecho, e nós vamos identificar qual é o subtítulo que se encaixa naquele trecho do texto que nós acabamos de ler. Percebam aí que temos também o título do texto, tá? Que eu não coloquei ali pra vocês, e nós vamos descobrir esse título somente no final da aula. Então fique bem atento à leitura pra você conseguir identificar qual é o subtítulo que se encaixa nesse trecho. Principais animais da Terra por mais de 150 milhões de anos, os dinossauros eram répteis parecidos com lagartos. A palavra dinossauro provém de palavras gregas que significam lagarto terrível. Alguns dinossauros eram as criaturas maiores e mais apavorantes que já andaram pelo planeta. Então você vai reler esse texto e vai identificar lá naquelas papeletas qual é a papeleta que se refere ao subtítulo desse trecho aí. Eu só quero esclarecer pra vocês que a palavra introdução significa começo, início. Então pense aí qual é a papeleta que vai ser a primeira. Vamos lá. Vamos lá. Então, conseguiu identificar qual seria o primeiro subtítulo? Vamos pensar um pouquinho. Nesse trecho, o que aconteceu? O autor mostrou pra gente ali o assunto do texto, né? Deu assim, falou um pouco o que é um dinossauro, quanto tempo ele viveu, né? Então qual é o subtítulo que se encaixa aí? É o subtítulo referente ao começo. Então você vai separar a sua papeleta lá com a palavra introdução, vai deixar aí em cima do caderno, da mesa, separadinho, tá? Então o primeiro título é introdução. Olha lá na tela. Vamos continuar a leitura então? Então, os dinossauros viveram entre cerca de 215 e 65,5 milhões de anos atrás. Nem todas as espécies de dinossauros, porém, viveram na mesma época, assim como também não se extinguiram ao mesmo tempo. Eles foram desaparecendo aos poucos. Como os dinossauros viveram no mundo inteiro, seus fósseis são encontrados em todos os continentes. Eles também vivem em todo tipo de ambiente, desde florestas tropicais a desertos secos e arenosos. Então você vai reler esse trecho e vai identificar qual seria o subtítulo adequado para esse trecho. Eu aguardo você. Eu aguardo você. Estão pensando lá. Esse trecho diz o que pra gente? Diz ali a época que os dinossauros viveram, quanto tempo faz que eles viveram. Fala que os dinossauros não viveram todos ao mesmo tempo, que também não sumiram todos ao mesmo tempo. Fala de onde eles viviam. Então qual é o subtítulo que se encaixa aí? Esse aqui, né? Quando e onde viveram os dinossauros. Então você vai separar essa filipeta e vai deixar aí embaixo da introdução, porque é o próximo subtítulo. Vamos ler mais um trechinho? Havia dinossauros de todos os tamanhos e alguns eram menores do que uma galinha. Outros chegavam a pesar 100 toneladas, ou seja, eram 10 vezes mais pesados do que os maiores elefantes. Totalmente sem pelo, sua pele era cheia de protuberâncias ou áspera. Alguns cientistas acreditam que os dinossauros eram cinzentos ou verdes e que essas cores ajudavam a disfarçar sua presença nos ambientes. Outros cientistas, porém, acham que os dinossauros eram bem coloridos e que suas cores vivas ajudavam os machos a atraírem a atenção das fêmeas. Então releia o trecho e identifique agora nas tabeletas que você tem qual seria o subtítulo adequado para esse trecho. Eu aguardo você. Vamos lá. Então, qual seria o título, né? A essa trecho aí está nos falando como eram os dinossauros, né? Que cores eles poderiam ter, como eles se comportavam por conta das cores. Então o título, o subtítulo adequado é características físicas, né? Eles podiam ser cinzentos ou coloridos. E comportamento, né? Que é a questão de que eles usavam as cores ou para se proteger, para se camuflar ou para atrair as fêmeas. Então lá, revelando lá para vocês características físicas e comportamento. Deixa a filipeta separada na hora ali que depois eu vou dar um tempinho para você colar. Vamos então ao próximo trecho? A maioria dos dinossauros, ou talvez todos, botava ovos. Alguns deles faziam grandes ninhos para colocar seus filhotes juntos. Os pequenos dinossauros cresciam rapidamente e muitos atingiam o tamanho definitivo em sete ou oito anos. Acredita-se que os dinossauros grandes viviam por quase cem anos. Então agora só temos duas papeletes. Do ciclo de vida com extinção. Qual é o subtítulo adequado para esse trecho? Mais um tempinho, você relê e pensa aí. Vamos lá. Esse aqui tava bem facinho, né? Porque tá falando aí como que os dinossauros nasciam, como eles cresciam e como eles morriam, né? Então, tá falando do ciclo de vida dos dinossauros. Então, esse é o outro subtítulo. Ciclo de vida. Mais um trechinho, o último agora do texto. Alguns cientistas acham que sua extinção se deu porque a temperatura da Terra esquentou ou esfriou demais para eles. Outra teoria é de que um imenso meteoro colidiu com a Terra. A colisão teria produzido uma cortina de poeira que bloqueou o calor e a luz do Sol durante meses ou até anos. Como as plantas teriam parado de crescer, os dinossauros herbívoros teriam morrido de fome, assim como os carnívoros que os caçavam. Então, agora nós só temos uma papeleta, que é a papeleta da extinção, que é o assunto ali, né? Está explicando para a gente quais são as teorias que explicam a extinção dos dinossauros. Então, nós ficamos lá com cinco subtítulos, né? Introdução, combi ou de viver os dinossauros, características físicas e comportamento, ciclo de vida e extinção. Mas, agora está faltando o quê? O título do texto, tá? Então, vamos descobrir o título desse texto? Qual é o título adequado para o texto? Será que é extinção? Será que é espécies de dinossauros? Ou é dinossauro? Pense um pouquinho. O título sempre vai nos dizer o assunto, né? O tema que está sendo tratado no texto. Então, você tem uma papeleta aí que sobrou. Você vai escrever nessa papeleta qual é o título adequado para esse texto. Eu espero você fazer isso. Música 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 Vamos conferir, então, qual é o título que você achou que é mais adequado. Será que é extinção? O texto está falando da extinção. Mas falou o texto inteiro sobre extinção? Não, né? Foi só lá no finalzinho. Então, não pode ser o título. Porque se a gente busca o título para saber o assunto do texto, a pessoa ia achar que o texto ia falar só de extinção. E não é verdade. Espécie de dinossauros. Falou dos tipos, que alguns eram grandes, outros pequenos, alguns coloridos, outros cinzas. Mas falou das espécies? Até falou que as espécies podiam viver em vários lugares, mas não falou só disso. Então, o título adequado para esse texto é dinossauro. Então, você vai pegar a papeleta lá do dinossauro e vai colocá-la em cima das outras. Vai ficar lá. Então, o título e os subtítulos. Então, você vai colar. Olha ali na tela. Dessa forma que está ali na tela, no seu caderno. Deixar bem organizadinho. E vai destacar. Pode ser pintando ou escrevendo do lado. Título e subtítulos. Tá? Eu aguardo você fazer isso. Tá? E aí E aí Vamos lá. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é esse texto numa folha, né? O texto impresso na folha, ele ficaria assim. Então, ia aparecer lá o título, né? O que é o título, né? O título tem a função de chamar a atenção do leitor e aponta o assunto do qual se trata o texto. Então, o texto todo falava de dinossauro, por isso o título dinossauro. E depois nós temos os subtítulos lá. Temos introdução, quando e onde viver os dinossauros, características físicas e comportamentos, ciclo de vida e extinção. São os subtítulos. Qual é a função dos subtítulos? Expressa a ideia principal de cada trecho. Então, o subtítulo é mais ou menos como a gente faz aquela atividade de identificar a ideia central ali daquele trecho. O subtítulo já traz isso pra gente. Esse texto foi retirado da internet também. Então, ali está a página de onde eu tirei o texto. Então, temos lá em cima o nome do site, né? Escola Britânica.com.br Ali temos a repetição do nome do site, mas quando a gente clica em cima é o menu. Então, quando eu clico em cima, aparecem as opções que tem ali no site, os assuntos que tem no site que eu posso ler. Temos ali um outro campo, que é o campo da pesquisa, né? Então, se eu quero saber sobre plantas, sobre animais, eu digito ali e o site vai me dar todos os textos que tem sobre o assunto. Temos as ferramentas, né? Ou você pode adicionar o texto como seu favorito, imprimir, enviar pra alguém. Temos o título, dinossauro. E o subtítulo. Preste atenção aqui no cantinho, olha só. Temos ali introdução, quando e onde viveram os dinossauros, características físicas e comportamentos, ciclo de vida e extinção. São os subtítulos. Então, se eu clicar ali, o site vai me jogar direto pro texto que está embaixo desse subtítulo. Então, é uma forma de eu refinar, assim, minha pesquisa. Então, eu quero saber só sobre o ciclo de vida do dinossauro. Então, eu vou lá e leio somente o trecho que fala do ciclo da vida do dinossauro. Não preciso ler todo o texto. E temos também a ilustração, né? Que é um desenho ali do dinossauro. Bem, agora que a gente já leu esse texto, já temos mais informações sobre os dinossauros, nós vamos fazer aquela atividade que é ficar com o olho de olho nas palavras. Pra entender bem esse texto, a gente precisa entender as palavras que aparecem ali. Então, vamos analisar um trecho aqui do texto. A palavra dinossauro provém de palavras gregas que significam um lagarto terrível. A palavra que eu quero que você fique de olho ali é provém. Mais um trechinho. Eles também viviam em todo tipo de ambiente. Desde florestas tropicais a desertos secos e arenosos. A palavra que você vai ficar de olho é ambiente. Totalmente sem pelo, sua pele era cheia de protuberâncias ou áspera. A palavra agora é protuberâncias. Outra teoria é de que um imenso meteoro colidiu com a Terra. A palavra que você vai ficar de olho é colidiu. Então, você vai anotar no seu caderno as palavras que estão destacadas. Só as palavras. Pode anotar uma embaixo da outra. Pule uma linha entre uma e outra pra não ficar amontoado, tá? Pra gente fazer a atividade. Eu aguardo você fazer esse registro. Eu aguardo você. Eu aguardo você. Eu aguardo você. Anotou direitinho as palavras? Muito bem. Então, vamos ver agora o significado dessas palavras. Então, nós temos ali. Parte saliente, escalombos, lugar, origina se bateu. As palavras que estão em vermelho, você já anotou. As que estão em azul, são o significado dessas palavras. Eu quero que você identifique o significado. Então, você pode ou copiar do jeito que está ali na tela e depois ligar, ou já ir escrevendo do lado. Faça primeiro as palavras que você sabe e depois, por último, você tenta retomar as que você não sabe, que daí fica mais fácil. Eu vou dar um tempo pra você pensar, copiar ali as palavras de acordo com o significado. Eu vou dar um tempo pra você. 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 Vamos conferir, então, como é que ficou? Então, vamos lá no primeiro trecho. A palavra dinossauro provém de palavras gregas, que significa um lagarto terrível. Então, provém. Eu estou dizendo, o texto está dizendo pra gente que a palavra dinossauro provém. Qual será que será que o significado da palavra provém? É origina-se. Então, a palavra dinossauro origina-se de palavras gregas, que significa um lagarto terrível. Confere aí se você relacionou direitinho. Próximo trecho. Eles também viviam em todo tipo de ambiente, desde florestas tropicais a desertos secos e aranosos. Ambiente. Então, eles viviam em todo tipo de lugar, né? Próximo trecho. Então, totalmente sem pelo, sua pele era cheia de protuberâncias ou ásperas. Como que era a pele desse dinossauro? Cheia de protuberâncias. O que é protuberâncias? São partes salientes ou calombos, né? As peles dos dinossauros não eram uma pele lisinha. E sobrou ali, colidiu. Vamos ver a frase. Outra teoria é de que o imenso meteoro colidiu com a Terra. Então, colidiu é a mesma coisa que bateu. Então, o meteoro bateu na Terra. Confira aí se você relacionou certinho. Vou dar um tempo para você conferir e deixar bem correto aí no seu caderno. Vamos lá. Vamos lá. Conferiu? Deixou bem certinho? Então, agora olha aqui na Terra. Você conhece esse sinal? Sabe o que ele indica? Esse sinal é o sinal de visto. Indica sim, isso foi verificado ou sim. Esta é a resposta correta, né? Às vezes, os professores colocam no caderno assim, um V, né? Então, é um sinal de visto. Quer dizer que ela viu, que ela verificou. Nós vamos fazer a nossa próxima atividade usando esse sinal aí. Então, você pode fazer o sinal com o lápis verde ou com o lápis preto mesmo, tá? Um V, esse V puxadinho aí. Então, assinarem com o sinal de visto as afirmativas corretas em relação aos dinossauros. Então, eu tenho cinco alternativas. Número 1. Havia de todos os tamanhos e alguns eram menores do que uma galinha. 2. Não sobreviviam em desertos secos e aranosos. 3. Nem todas as espécies viveram na mesma época. 4. Totalmente sem pelo, sua pele era lisa e macia. 5. A maioria, ou talvez todos, botavam ovos. Então, você vai colocar os números de 1 a 5 no seu caderno. Se quiser, pode escrever as frases. E vai colocar o sinal de visto somente nas frases que são verdadeiras. Eu vou dar um tempo pra você. E vai colocar os números de 1 a 5 no seu caderno. E vai colocar os números de 1 a 5 no seu caderno. E vai colocar os números de 1 a 5 no seu caderno. E vai colocar os números de 1 a 5 no seu caderno. Conferindo, então, as alternativas que são verdadeiras em relação ao texto. Havia dinossauros de todos os tamanhos e alguns eram menores do que uma galinha. Isso é verdadeiro? Ou só existia dinossauros gigantes? Não, né? Existia dinossauros pequenos também. O que determina se um animal é dinossauro não é o tamanho dele, mas algumas características do seu corpo. Então, essa informação é verdadeira. Então, coloca o sinal de visto lá. Dois. Não sobreviviam em desertos secos e arenosos. Verdade isso? Não, não é verdade, né? A gente tem lá o versperçal dos paranaenses que ele vivia o quê? No deserto aqui no Paraná. Então, eles sobreviviam em todo tipo de ambiente. Então, essa informação a gente não pode colocar o sinal de visto porque ela não é verdadeira. Três. Nem todas as espécies viveram na mesma época. Os dinossauros viveram todos juntos? Não, né? O texto fala pra gente que eles viveram em épocas diferentes e entraram em extinção em épocas diferentes também. Então, essa informação é verdadeira. Vamos chicar ela. Quatro. Totalmente sem pelo, sua pele era lisa e macia. A pele do dinossauro era lisinha? Não era, não, né? Ela tinha protuberanças, que são calombos, né? Então, era uma pele cheia de bolinhas, assim. Não era uma coisa lisinha. Então, essa informação é informação falsa. Não dá pra aticar ela com sinal de visto. Cinco. A maioria, ou talvez todos, botava ovos. O texto diz isso pra gente? Que, né? Talvez todos os dinossauros, né? Ou a grande maioria botassem ovos. Sim, dizia, né? Então, essa informação é verdadeira. Então, são verdadeiras. A número 1, a 3 e a 5. Confere no seu caderno se você marcou certinho. Tchau. 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 Conferiu? Deixou tudo certinho? Muito bem. É bem importante que as informações sejam sempre corretas no nosso caderno, né? Porque nós falamos com vocês que o caderno é uma fonte de consulta, né? Então, não pode ter nenhuma informação equivocada ali. Então, na aula de hoje, nós vamos ter o nosso momento jurássico. Porque é aquele momento, né? Da gente conhecer umas informações interessantes sobre os dinossauros que eu tenho aqui nesse livro. Então, eu já mostrei pra vocês, né? O surgimento. Já mostrei. Falei dos fósseis. E agora eu quero falar do primeiro período. Lembra que eu falei pra vocês que os dinossauros viveram na Era Mesozoica? Que foi dividido em três períodos? O período Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Então, no período Triássico, os dinossauros começaram a surgir sobre a Terra. Tinha dinossauros de vários tamanhos, né? Como a gente viu no texto. Alguns bem pequenos, outros maiores, né? Nesse primeiro período, não tinha aqueles dinossauros gigantes, né? Os maiores atingiam em torno de 10 metros. Tinha dinossauros que se alimentavam de carne, os carnívoros, né? Que geralmente eram os menores. E tinha os dinossauros que se alimentavam de planta, os herbívoros, que eram os maiores. Tinha dinossauro que podia andar nas quatro patas. Tinha dinossauro que andava em duas patas, que eram os bípedes. Mas tinha dinossauros que andavam em quatro patas, mas na hora de correr, corriam com duas. Vocês acreditam? Devia ser muito estranho, né? E esses dinossauros que corriam com duas patas, podiam também ficar em cima das duas patas para se alimentar. E era assim que eles alcançavam as árvores mais altas. Aí veio o período Jurássico, né? Que dá nome àquele filme bem famoso que a gente conhece, Jurassic Park. Nesse período, apareciam os dinossauros gigantes, né? Os Brachiosauros, os Argentinosauros, Megasauros. Esses dinossauros pesavam toneladas. E eles, se subissem numa balança, eram muito mais pesados do que dez elefantes juntos. Eram gigantescos, né? Tinha o pescoço bem comprido, então conseguiam se alimentar das árvores mais altas. Tinha também o Estegossauro, né? Que também era grande. Ele não era alto, mas ele chegava a nove metros de comprimento. E ele era um animal bem grande, com uma cabecinha bem pequenininha. E também se alimentava de vegetais. Aí veio o período Cretáceo. Aí nós temos aqueles dinossauros diferentões, né? Tem o Triceratopo, que é aquele um que tem chifres, né? E tinha o famoso T-Rex, que tinha muitos dentes afiados. Os dentes deles pareciam facas. Com trinta centímetros de comprimento. Ok? Interessantes essas informações, né? Os dinossauros têm esse poder de mexer com a imaginação da gente, né? Tudo sobre eles é muito curioso, muito interessante. E eu tenho, então, agora um desafio pra você. Veja lá. Escreva algo que você aprendeu na aula de hoje sobre os dinossauros. Então, contém muita coisa. Lemos no texto também muitas informações sobre os dinossauros. E você vai registrar uma informação dessa. Tá? Eu vou dar um tempinho pra você. E você vai registrar 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 um tempinho pra você. Registrou aí o que você achou interessante? Muito bem. E se você gostar do assunto dos dinossauros, você pode pesquisar também, né? Desde que você peça autorização pros seus pais, esteja acompanhado em um adulto. Tem muita coisa na internet interessante sobre os dinossauros. Nossa aula por hoje é isso. Eu espero você pra próxima aula. Continue se cuidando, lavando suas mãos. Se precisar sair, vá de máscara. Tchau, até a próxima aula.